em pó Seja bem-vindo! Chocolate em pó Este palco é seu e antes mesmo de fazer qualquer pergunta tens 3 minutos para fazer rir a minha plateia o bartender, o Salangola o Silvio Nunes, os nossos colegas cámaras, a mim a Regi, ao Tolex, ao Zengel muita gente Boa noite a todos Eu sou o próprio Chocolate em pó único humorista com os olhos verdes As meninas me chamam de Kemal Iguita Cozão Mas me chamam de Jay Oliver Mais umas que não me gostam me chamam Bem-vindo Magalhães Eu tenho uma mensagem da minha amiga Yolanda para o Jay Oliver Essa mensagem é a seguinte É essa mensagem da minha amiga Yolanda Eu não gosto de mulheres Eu sou aquele tipo de homem que toda mulher quer Quer bater, quer cuspir, quer ficar longe Inclusive eu sofro muito assédio Para quem não sabe, assédio é michoxo Sempre que eu me aproximo de uma mulher Ela faz Eu sofro E aí eu conheci uma menina Eu lhe chamo Jéssica Mas aí ele chama um Pitbull Porque ela é mesmo agressiva Uma vez eu lhe convidei Eu lhe falei Jéssica Vem, vou te pagar um hambúrguer Ela disse Hambúrguer Eu não bebo essas coisas Eu lhe disse Oh Não bebes hambúrguer Ela disse Não Sentamos Tudo bem Eu lhe falei Faculta, não sou de guardanapo Ela disse Contra, também da tua mãe Eu lhe disse Faculta, meu pai Eu falei Tá bom, vou ao toalete Ela disse Quem vai pagar isso Quem vai pagar isso Eu disse Toalete é quarto de banho, filha Não tá aí Ah, pensei que é na casa do teu amigo A Jéssica É mesmo rigorosa Eu também conheci a Pocapi Quando cheguei lá Eu falei Oh, Pocapi É muito linda Ela disse Obrigado Pena que eu não posso dizer É o mesmo Eu disse Oh, Pocapi Pelo menos Podia só mentir Como eu fiz Vamos, vamos, vamos É o que traz O forte da Aos